Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Obrigada pela presença, Maurício. Um prazer estar de volta ao Conexão Ciência, Juliana. Ok, hoje vamos saber os principais desafios da pesquisa agropecuária. Mas saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Reconhecido como um gigante na produção de alimentos, o Brasil tem mostrado ao mundo a sua capacidade de produzir de forma sustentável. E uma dessas oportunidades aconteceu agora recentemente na Ásia. Depois de passar por sete países do continente, uma missão comercial liderada pelo Ministério da Agricultura não só mostrou o potencial da agropecuária brasileira, como também ampliou novos mercados para o setor. Maurício, você fez parte dessa comitiva, né? Qual é o balanço que você faz dessa viagem? Bom, balanço muito positivo. O primeiro ponto a destacar é que esta foi a maior missão já realizada pelo Ministério da Agricultura até hoje. Nenhuma missão visitando esse número de países e por um período tão longo havia sido realizada até agora. E os resultados foram extremamente positivos. Foram muito positivos os contatos e os diálogos com os governos, os contatos e os diálogos com o mundo empresarial, em todos os países por onde nós passamos. Um outro aspecto importante dessa missão foi essa combinação de instituições de governo e o setor produtivo, o setor privado. Em alguns momentos durante a missão, nós chegamos a ter 30 representações empresariais participando ativamente de todos os contatos, de todos os diálogos nos países por onde passamos. A receptividade foi excelente, reforça para nós a imagem muito positiva que o nosso país tem em todos os lugares e reforça o grande potencial que o Brasil tem de aumentar a sua relação de cooperação, as suas relações comerciais na área de investimentos com a Ásia, que é o continente que cresce a uma velocidade muito grande, que terá uma importância cada vez maior para o nosso país. Ali estão parceiros comerciais importantes e um potencial enorme para elevarmos a nossa cooperação com os países asiáticos. Quais foram os países visitados? Bom, nós iniciamos a missão pela China e num roteiro um pouco diferenciado. Normalmente essas missões privilegiam as capitais. Nós fomos para o sul, a província de Cantão, visitamos várias cidades no sul da China. Fomos a Hong Kong, em seguida fomos a Coreia, a Coreia do Sul. Seguimos para Tailândia, Vietnã, Mianmar, Malásia, Índia e terminamos nos Emirados Árabes Unidos, visitando Abu Dhabi e Dubai. E por que a escolha por esses países? Por que eles são considerados estratégicos para o Brasil? Bom, a região que nós visitamos concentra mais de 50% da população do globo. Ali está hoje a grande demanda por alimentos, parceiros comerciais muito importantes do Brasil, como a China, parceiros potenciais muito importantes, como a Índia. E essa missão, ela privilegiou também a chamada ASEAN. ASEAN é a Associação dos Países do Sudeste Asiático. É uma associação que concentra 10 países. Nós tivemos a oportunidade de visitar 4 deles. A ASEAN concentra hoje cerca de 640 milhões de habitantes. É um bloco que tem o PIB de cerca de 2,6 trilhões de dólares, com economias que estão em franco desenvolvimento, em franco crescimento, como, por exemplo, o Vietnã, a Tailândia, a Malásia, países que estão passando por mudança política importante, como o Mianmar. Então, visitar países da ASEAN foi também importante, para a gente fortalecer os laços de cooperação comercial, mas também cooperação científica com esses países, que já são mercados importantes, são destino importante de produtos do agro brasileiro, e que tendem a crescer em importância daqui para o futuro. Então, foi esse o principal papel da Embrapa nessa missão, fortalecer a cooperação científica? Sem dúvida alguma. A Embrapa, como o braço de ciência e tecnologia do Ministério da Agricultura, cumpre um papel muito importante nessas missões. Eu acho que todos hoje têm a consciência de que pesquisa e inovação são motores importantes do desenvolvimento. Os países, quando tomam conhecimento do investimento que o Brasil fez na ciência agropecuária, e quando a gente mostra que o desenvolvimento do agro brasileiro está sustentado numa base muito sólida de conhecimento, que está promovendo a sustentabilidade, a qualidade, a segurança dos nossos produtos, isso tem um peso muito grande nos diálogos e nas relações de comércio. E também o Brasil se mostrar como um país predisposto a compartilhar conhecimento e o avanço científico que ele foi capaz de gerar para a sua agricultura. Isso tudo entra com um peso muito importante nos diálogos com os governos e na relação com as empresas, fortalecendo muito a posição de negociação do nosso país. E que tipo de parcerias foram firmadas nessa missão? Nós, obviamente, já temos parcerias bastante sólidas com países como a Coreia e a China. Nós abrimos a oportunidade de cooperarmos cientificamente com países como a Malásia, como a Mianmar. Tivemos diálogos muito interessantes na Índia, porque nós, em Brapa, temos que olhar também com muito carinho para a Índia, um país que já concentra 1,2 bilhões de habitantes. Há uma perspectiva da Índia em pouco tempo passar a população chinesa. É um país que está com uma taxa de crescimento cada vez mais consolidada, alta. E um país que vai demandar muito alimento e também conhecimento de agricultura tropical. Uma boa parte da Índia já está localizada no Cinturão Tropical do Globo, em condições até semelhantes às condições do Brasil, com mudanças climáticas, intensificação de estresses. Há um interesse muito grande na Índia por cooperação. Nós firmamos um acordo muito interessante de cooperação com a Índia para o desenvolvimento de leguminosas de grãos, que são muito consumidas naquele país. A demanda crescerá muito nos próximos anos. E a Índia quer que o Brasil se prepare para prover para a Índia as chamadas leguminosas de grãos. As lentilhas, o grão de bico, os feijões. Como uma boa parte da população indiana é vegetariana, são de pessoas vegetarianas, a demanda por essas leguminosas de grãos, genericamente chamadas de pulses, vai crescer muito daqui para os próximos anos. E a Índia quer provedores seguros, confiáveis, desse tipo de produto para a sua população. E eles acreditam que o Brasil possa aumentar muito a sua capacidade de produzir e exportar para a Índia essas leguminosas de grãos. Firmamos um acordo com a empresa privada indiana para que a gente traga material genético da Índia, adapte esse material genético no Brasil, dissemine esses materiais para os nossos produtores, para que o Brasil faça crescer a sua produção de leguminosas de grãos para exportar para a Índia. E o fato desses países também estarem localizados em uma zona tropical, aumenta a possibilidade de cooperação de negócios? Sem dúvida alguma. Os países da ASEAN, dessa associação, dos países do Sudeste Asiático, estão localizados no cinturão tropical do globo. E com condições muito semelhantes às condições brasileiras, com desafios, muito semelhantes a desafios que o Brasil já superou. Então, há uma expectativa muito grande nesses países de mais cooperação com o Brasil, acesso a conhecimento e a tecnologias que nós já desenvolvemos no país. Por exemplo, Mianmar, que é um país que está passando por uma mudança política importante, é vizinho dos dois gigantes na Ásia, a China e a Índia. Portanto, está em uma posição geopolítica muito interessante, quer cooperação com o Brasil. Nós temos tecnologia de produção de grãos, de carnes, que poderia dar um apoio enorme àquele país no desenvolvimento da sua agricultura. E é importante que o Brasil procure estabelecer e fortalecer laços com esses países, que esse é um caminho para o Brasil fortalecer a sua posição estratégica nessa região que vai concentrar a maior parte da classe média no mundo em pouco tempo e vai demandar alimentos em grande quantidade, em grande sofisticação. Portanto, a cooperação científica, a cooperação técnica é muito importante para o fortalecimento das relações comerciais e de cooperação geral com esses países. As diferenças culturais, econômicas e religiosas entre o Oriente e o Ocidente, isso dificulta essa negociação, a possibilidade de cooperação? Sem dúvida alguma. Mas eu acho que a Embrapa tem a tática correta de lidar com essas dificuldades. Por exemplo, o programa LABEX é uma maneira muito interessante de expor os nossos cientistas, os nossos técnicos, a realidade dessas regiões. Ao estabelecermos programas de cooperação que nos permitam enviar técnicos e profissionais, pesquisadores a esses países, isso aumenta a nossa capacidade de entender essa realidade, entender a cultura, o modo de funcionamento dos governos, das instituições. E, obviamente, isso nos dá mais capacidade, com esse entendimento, de negociar em bases mais seguras e mais adequadas para o Brasil. Por exemplo, nós temos um interesse muito grande e um dos resultados dessa missão foi darmos um passo na assinatura de um acordo com a maior instituição de pesquisa agropecuária na Índia, o ICIR, que é o equivalente à Embrapa na Índia. Isso abrirá a possibilidade para nós termos o programa LABEX com a Índia em muito pouco tempo. O que eu acredito que é fundamental para a Embrapa, fundamental para o Brasil. Para a gente aprender e entender aquela realidade, aquela cultura, as instituições, a ciência que se faz ali. Isso abre portas e nos dá experiência, traquejo, capacidade de negociar em bases seguras para o Brasil. É uma troca, né? Maurício, você tem comentado o quanto que os asiáticos ficaram impressionados com o nosso modelo de agricultura sustentável. Hoje, esse ponto é fundamental para firmar parcerias com outros países nessa área? Sem dúvida alguma. Nenhum país, Juliana, quer comprar de provedores, de exportadores que tenham uma produção insustentável, que estejam contaminando as suas fontes de água, que estejam usando a sua base de recursos naturais de forma imprudente, de forma insegura. E o nosso ministro, o ministro Blairo Maggi, foi extremamente hábil em mostrar, em todos os lugares por onde passamos, o quanto o Brasil avançou em direção à sustentabilidade. Ele foi muito hábil mostrando números, inclusive dados gerados e organizados pela Embrapa, monitoramento por satélite. Em todos os lugares, ele foi muito enfático, mostrando esses dados sólidos, que demonstram a seriedade do Brasil em produzir de maneira segura, de maneira sustentável, mostrando que mais de 60% das nossas áreas estão preservadas, com vegetação nativa, natural, que tudo que o Brasil produz hoje de grãos sai apenas de 8% do nosso território, que temos um pouco menos de 20% do território dedicado a pastagens e a produção de carne. E mais importante, o grande, o imenso potencial que temos de elevar a nossa produção de maneira segura, de maneira sustentável. Isso teve um impacto enorme. Foi muito visível na reação, nos comentários, nos debates, o quanto é importante o Brasil se mostrar assim, como um país que tem consciência do seu papel de produtor e provedor de alimentos para o mundo, mas mais importante, tem a consciência e está preparado para fazer uma produção segura, inteligente e sustentável. Ok, Maurício, então no próximo bloco, vamos continuar falando sobre os desafios da pesquisa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, sobre os principais desafios da pesquisa agropecuária. Maurício, então agora que se inicia uma nova etapa de gestão, quais os principais desafios que a Embrapa tem pela frente? Bom, Juliana, essa missão à Ásia, ela nos mostrou de maneira muito clara a importância da ciência e da tecnologia, da pesquisa e da inovação para a agricultura e alimentação no mundo. Nós temos desafios substanciais à frente, nós vamos ter que desenvolver um novo padrão de produção para se conformar a um novo padrão de consumo que está se delineando no mundo, os consumidores cada vez mais preocupados com a produção segura, sustentável, de baixo impacto, de baixa emissão de carbono. Uma visão da pesquisa e da inovação muito conectadas com a necessidade de fortalecermos o nosso setor produtivo, os nossos produtores, os nossos empresários. O Brasil tem essa capacidade, essa habilidade de seguir fortalecendo a sua posição de grande provedor de alimentos para o mundo, mas estaremos inseridos num mundo muito fluido, muito competitivo, muito dinâmico. E, portanto, nós teremos que ter uma pesquisa que acompanhe essa lógica do mundo. Sentimos que a nossa empresa está plenamente preparada para enfrentar esse desafio. Há três anos, quando você esteve aqui pela primeira vez, falamos sobre a importância das instituições terem a capacidade de antevisão e antecipação. E, naquela ocasião, a Embrapa estava lançando a sua plataforma de inteligência estratégica, o Agropensa. Como é que hoje o senhor avalia essa ferramenta e se essa ferramenta vem contribuindo para esses desafios? Sem dúvida alguma. Foi uma decisão extremamente acertada. De novo, olhando para a Ásia, onde muitos países já ampliaram essa capacidade de olhar adiante, de antecipar, de antever. Essa é uma marca registrada de muitos países asiáticos. Nós vimos agora o Vietnã num desenvolvimento enorme, numa dinâmica realmente impressionante. Isso tudo muito baseado no trabalho de inteligência, de antecipação, de antevisão. Acho que a nossa empresa saiu na frente e ela tem condição de ser líder e protagonista nesse trabalho que é fundamental para o futuro do Brasil. A capacidade de antever, de antecipar, de estudar cenários e de preparar o seu sistema de inovação e preparar os seus produtores e a nossa indústria para os desafios que estão vindo aí, que não são nada triviais. São desafios bastante substanciais. Naquela ocasião também falamos inclusive da criação da Embrapatec, que seria um braço da Embrapa para atuar nesse ambiente de inovação e negócios. Qual é a situação atual da Embrapatec? Eu considero a Embrapatec um projeto fundamental para o futuro da Embrapa. Nós somos uma instituição tecnológica. Nós temos na nossa missão, por missão, a responsabilidade de gerar conhecimento e inovação para fortalecer a sustentabilidade, para fortalecer os nossos produtores e a capacidade competitiva das nossas empresas. Portanto, precisamos de uma Embrapa muito conectada com o setor produtivo, com as empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, buscando parcerias para além dos limites do nosso país. E a Embrapatec vem como um componente extremamente importante nessa tarefa, nessa missão. A Embrapatec está conformada como um braço de operação da Embrapa, um braço fortalecido de operação da Embrapa no mercado de inovações. Nós conseguimos fazer uma formulação que foi ao Congresso Nacional, através de um projeto de lei enviado no início desse ano, que tramitará agora, a partir desse segundo semestre. E o que queremos é a autorização do governo para que a Embrapa possa criar essa sua subsidiária, a Embrapatec como uma subsidiária de controle integral da Embrapa, que funcionará como um ponto de apoio, de suporte na relação da nossa empresa com o setor produtivo, com as empresas de tecnologia no Brasil e no exterior. Nós acreditamos que a consolidação da Embrapatec dará muito mais capacidade à Embrapa de dialogar, de fazer negócios, de negociar os seus ativos, conhecimento com o setor produtivo, transformando a informação e o conhecimento que a empresa gera em produtos, em processos, em inovação, e criando também a oportunidade de, com isso, nós trazermos mais recursos para alimentar os nossos programas de pesquisa e inovação. Então, hoje, o que está faltando apenas é essa autorização do governo. Exatamente. Nós já temos uma formulação que eu considero já bastante consolidada. O que precisamos é que o projeto tramite no âmbito do Parlamento Brasileiro e recebendo autorização, nós já passaremos de imediato a criar e a operar a nossa subsidiária Embrapatec. E dentro do contexto que o Agropensa vem trabalhando, que áreas hoje são prioritárias para a pesquisa agropecuária? São muitas. Nós temos muitos desafios à frente no campo da biologia. Nós temos avanços extraordinários com a ciência de genomas. Agora, recentemente, nós temos uma inovação que vai ser muito impactante, que é a tecnologia de edição de genomas. Já é possível fazer edições e modulações de genomas com grande precisão, coisa que não era possível três, quatro anos atrás. Isso já está se tornando possível, o que aumentará muito a nossa capacidade de fazer melhoramento genético, desenvolver novas variedades de plantas, novas raças animais, micro-organismos para os mais diferentes fins. Então, essa frente da biologia avançada, ela nos traz imensas possibilidades e a mudança tecnológica está ocorrendo de maneira muito rápida. Outra frente extremamente importante é da automação. Nós estamos vivendo uma realidade de mão de obra cada vez mais escassa no campo. Nós viveremos uma agricultura cada vez mais automatizada, cada vez mais dependente de equipamentos, de sensores. Nós temos a transformação digital com o avanço alucinante das tecnologias da informação e da comunicação. Isso vai alimentar várias frentes de inovação, como a agricultura de precisão, a internet das coisas conectadas à agricultura e os sistemas de produção agrícola. Esse é um desafio muito grande. A Embrapa já está se posicionando no campo da transformação digital e da tecnologia da informação aplicada à agricultura de precisão. Uma outra frente muito relevante para nós, e a Embrapa é pioneira, é o desenvolvimento do conceito de inteligência territorial estratégica. A nossa empresa, ela se consolidou muito na lógica da fazenda, dos sistemas produtivos, da produção de grãos, de carnes. E nós temos agora o desafio de olhar para além da fazenda, olhar para o território, tentar entender como podemos acomodar no território funções importantes para a sociedade. A produção de alimentos, a conservação dos recursos hídricos, a conservação das nossas florestas. Então, a agricultura inserida no território de maneira planejada, de maneira ordenada e de maneira sustentável. Esse é um desafio que eu acho extremamente importante para a Embrapa abraçar, trazer o conceito de inteligência territorial estratégica para que a gente possa dar contribuições ao desenvolvimento de políticas públicas, para que o Brasil possa usar a sua base de recursos naturais, que é imensa, de maneira cada vez mais inteligente, de maneira cada vez mais sustentável. E diante de todos esses desafios, e do cenário político-econômico que nos apresenta, com fortes restrições orçamentárias, como é que a pesquisa pode contribuir para que se atinja todas essas metas? Eu sempre digo que os momentos de crise, os momentos de provação, são momentos difíceis, a gente tem que encará-los de maneira muito... Nós temos que estar preparados para enfrentar esses momentos e temos que entender também que esses momentos podem nos ofertar, nos oferecer possibilidades. Às vezes é na crise que você consegue encontrar saídas criativas, consegue desenvolver novas estratégias, novos modelos de gestão. Eu acho que a Embrapa está vislumbrando esse momento de crise, também como um momento de oportunidade, para a gente, de certa forma, se reinventar e se preparar para um futuro que será desafiador. Por exemplo, a Embrapa Tec nos oferece a oportunidade de intensificarmos a nossa relação com o setor produtivo, de aumentarmos o número de inovações da empresa no mercado de tecnologias, trazendo mais recursos para a pesquisa e nos libertando, por assim dizer, de uma dependência excessiva do Tesouro Nacional. Eu costumo dizer que o Brasil tem passivos muito sérios em áreas muito importantes, como a educação, saneamento, infraestrutura. Muitas vezes a competição por recursos na ciência e na tecnologia, ela acaba nos penalizando. Normalmente a ciência e a tecnologia perdem recursos, então nós temos que ser criativos, buscar outras fontes de recursos, nos lançarmos mais para a cooperação internacional. Há muito espaço, o Brasil tem um nome, uma presença muito forte em âmbito internacional. A gente tem que fazer melhor uso dessa boa imagem que o nosso país tem, que a nossa instituição tem, para desenvolvermos mais cooperação e com isso trazermos mais recursos e produzirmos mais oportunidades de contribuir para o desenvolvimento do nosso agro e do nosso país. Ok, Maurício. Então, muito obrigada pela entrevista e eu desejo sucesso à frente da Embrapa. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí